Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para falar do nosso presidente, Bolsonaro. Eu passei o dia inteiro hoje em casa, a sessão do plenário está sendo virtual. E aí assisti muito a televisão. E aí a gente fica indignado, porque quando um canal de televisão ele pega para si uma briga praticamente pessoal e transforma toda a sua programação em meias verdades e até mentiras e distorcem a notícia, prejudica muito o país. O presidente Bolsonaro é ríspido, é grosso em alguns momentos, é. A gente, eu prefiro um presidente que é assim, atrás e na frente das câmeras. Eu prefiro um presidente que é verdadeiro, que é genuíno, que é sincero do que aquele presidente engomadinho, que fala bem, que é educado, mas é extremamente desonesto consigo mesmo e com o país. O presidente faz arminha, faz arminha e as pessoas ficam loucas. Só que ano passado os assassinatos caíram 22%. E aí chamam ele de bozo. Os medicamentos de câncer e outros mais tiveram os seus impostos reduzidos a zero. E o presidente é palhaço. O presidente, depois de 16 anos de roubadeira do PT, fez com que as três principais empresas estatais, o Banco do Brasil, a Eletrobras e a Petrobras, dessem um lucro nos nove primeiros meses do ano passado de 52 bilhões de reais. Mas é isso mesmo. Aquela roubadeira que era na Petrobras, hoje a Petrobras dá lucro. E o Bolsonaro é bozo, é fascista, é palhaço. Durante a eleição, a oposição falava, Bolsonaro vai acabar com a Bolsa Família. Ele gosta mais dos empresários. Não só não acabou, como incluiu um milhão e meio de famílias no programa. Inclusive, adotando o décimo terceiro como parte do programa. Aquelas crianças que tiveram Zika vírus, para conforto dos seus pais e da família, tiveram uma pensão estabelecida, uma pensão vitalícia, de um salário mínimo. Pessoal, são ações como essa, que a mídia não noticia, que não dá ênfase, que me traz muita revolta. Está na cara que eles preferem um presidente que paga para eles calarem a boca, a que um presidente que manda ou que fala para eles calarem a boca. Eu prefiro um presidente que seja até grosso em alguns momentos, até indelicado. E eu entendo as suas razões. Quem levou uma facada na barriga de um militante, de um partido, que só contribui e quer destruir o governo, dito até pelo senhor Marcelo Freixo, em uma palestra aqui no Rio de Janeiro, bem antes desse problema do coronavírus, ele deu a seguinte declaração. Eu quero destruir o governo Jair Messias Bolsonaro. Marcelo Freixo, pelo menos, é sincero. Eu quero ver alguns canais de televisão. E aí, a Globo se encaixa, outros canais também se encaixam. Por que eles não vão na televisão e falam, eu quero destruir o governo Jair Messias Bolsonaro, seria mais sincero, seria muito mais sincero. Pessoal, eu vou acabando por aqui. O recado foi dado que, em pouco tempo, nós não seremos mais 57 milhões de pessoas que irão reconhecer o bom governo, o ótimo governo de Jair Messias Bolsonaro, com um executivo exemplar, com pessoas técnicas, com vontade de fazer o que é certo. A estrutura do executivo se modificou. Agora eu quero falar outro ponto, que eu nem ia tocar nesse assunto. Dos 513 deputados e 81 senadores, o Bolsonaro não elegeu eles. Quem elegeu foram os cidadãos. Muitos dos deputados que estão ali, que tiveram 70 mil, 60 mil, 100 mil votos, tiveram a confiança depositada por seus eleitores. E cabe a Bolsonaro também conversar com todos eles. Bolsonaro não escolheu essas peças de xadrez. Pessoal, reafirmo aqui o meu apoio ao presidente. Tenho orgulho de estar, até hoje, junto com o presidente e de perceber que tudo que foi feito não foi feito em vão. Pessoas com inteligência emocional, talvez não muito estabelecida, com pouco equilíbrio emocional, costumam roer a corda. Não aguentam o tranco. Eu vou aguentar o tranco até o final, como se fosse uma travessia de 35 quilômetros. Travessia que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, do Leme ao Pontal. A gente sabe que vai ser difícil, mas a alegria de cruzar a linha de chegada e falar eu fiz o certo pelo meu país, não vai ter preço. Não terá preço. No fim do nosso objetivo. Um forte abraço, um forte abraço a todos que fazem parte do time Jair Messias Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, multiplique ele, porque cabe a você manter acesa a chama do nosso presidente e do nosso time. Um forte abraço. Fiquem com Deus.